Desculpe, sargento. Os passes foram cancelados. O quê? A aldeia foi declarada zona proibida. O que ele disse? Como é que é? O que ele disse? Por quanto tempo? Indefinidamente. Ele tá falando sério, gente. Dane-se. Vamos. Vamos. Cuidado, sargento. Kongs, sapatos. É melhor manter a calma. Fica calma, uma ova. Sabem por quê tudo isso? O que faremos, sargento? Sabem por quê essa palhaçada? Por que os Kongs estão na cidade esta noite? Por isso é zona proibida. Eles estão lá no prostíbulo. É sério? É claro que é sério. Não sabia? Kongs têm que transar. Eles dão douro matando a gente. Não dão? O que a gente faz, sargento? O que vamos fazer? Oh, que droga! Os Kongs estão transando. E a gente aqui? Isso não é justo, cara, né? Eu tô falando? Eu já nem sei se eu tô falando ou não. Tias, como vai, cara? Tudo bem. Alguém tem uma revista de mulher pelada pra emprestar? Você tá falando comigo? É. Não tenho, não. Ah, eu tenho que achar uma. Alguém mandou um presente pra você. Este é o Dias, terceiro pelotão, substituto do Brown. Vamos sair daqui pela manhã às cinco horas. Eu quero todo mundo levando duas mochilas e não se esqueçam do cigarro. Senta aí. Deixem os coletes pra trás. Não quero nenhuma baixa por insolação. Usem o que quiserem, o que agrade vocês. Contanto que traga sorte e tenha mantido vocês vivos até agora. Nosso destino é a colina 209, no vale do rio Tracoke. A colina de Escortina está em linha azul e lá existem cavernas. E o batalhão pensa que podem existir Vietcongues. Estaremos lá procurando por túneis, casamatas, trilhas. É o seguinte. As ordens são pra atirar só em defesa própria. Mas se pegarem um desses desgraçados por lá, acabem com ele. Tudo bem. Nós vamos partir uma hora mais cedo, porque nesse ponto nós vamos fazer um desvio de dois mil metros para o sul. Até a aldeia Nghia Han. E vamos lá pra requisitar uma garota pra nós. E uma fonte de prazer portátil. Para quebrar a monotonia e agitar esse lugar. Que legal. Agora eu só vou querer gente sortuda ao meu lado, senhores. Então, levem seus amuletos. Como esse, sargento? Será que lhe dá sorte? Acho que dá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.